Fala nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo, sejam todos bem-vindos ao canal Flá Tavares. Vamos falar um pouco desse pós-jogo entre defesa e justiça e Flamengo pelas oitavas de finais da Taça Libertadores da América 2021. Megão venceu fora de casa, mas não convenceu. Foi um jogo totalmente atípico, um dos piores jogos do Flamengo que eu já vivenciei com esse grupo que temos hoje dentro do clube. Totalmente irreconhecível de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Thiago Maia, João Gomes. Primeiro quero começar pelo sistema do meio ali, os quatro. Thiago Maia, João Gomes, eles estavam totalmente irreconhecíveis. O João Gomes, nós estávamos acostumados ao garoto guerreiro, técnico, sabendo jogar, sabendo marcar. E ontem totalmente perdido, escorregando toda hora, indo atrasado nas bolas. Só ficava rondando o adversário e isso prejudicou o Flamengo. Nós fomos massacrados, essa é a palavra verdadeira para o jogo de ontem. Nós estivemos a todo momento sofrendo, porque o João Gomes não estava bem. Thiago Maia está voltando agora, estava lesionado. Então para ele ficar bem fisicamente e a questão de ritmo de jogo vai ser bem difícil até o momento. Então na sombra negra, fora eles tivemos o de Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Cara, totalmente perdido em campo. O Flamengo, taticamente, estava dando muito espaço. Estava dando muito espaço. E isso é complicado, cara. E não teve sistema de criação ontem. Não teve. Os jogadores estavam andando, não estavam conseguindo criar de forma alguma. Errando muito. De Arrascaeta, o Everton Ribeiro errando muito também. Gabigol, nem apareceu. Se o sistema de criação não resolver, não botar a bola para ele, fica muito difícil. Procura-se sistema de criação do Flamengo. Procura-se de Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes. E vou falar para vocês, eu fiquei muito surpreendido com o sistema defensivo. O Gustavo Henrique e também o Léo Pereira. Eu fiquei com muito medo com essa escalação de ver esses dois jogadores. Mas conseguiram dar conta do recado. Eu vi muitas críticas, a galera reclamando. Porque tem gente que não vai com a cara dos caras. Citou o nome deles, entrar em campo, já é sujeito a críticas. Mas vale lembrar, ressaltar, nós estamos falando de números, de jogo. Eles, mesmo com a pressão que foi desde o primeiro tempo até o final do segundo tempo, os caras conseguiram segurar atrás. Então o sistema defensivo não tem muito o que reclamar não, cara. Teve algumas falhas? Tiveram. Não estão entrosados o Léo Pereira há muito tempo sem jogar na Sombra Negra. E vale lembrar também que Thiago Maia e João Gomes, eles não treinaram juntos, né? Nunca treinaram juntos nessa função. Por isso foi um desentendimento muito grande. Mas João Gomes jogou na função dele. Mesmo assim não jogou bem na Sombra Negra. Então foi um jogo atípico que seja um jogo para esquecer, tá? Agora, o Renato Gaúcho, que é o novo técnico do Flamengo que estreou, ele não teve culpa nenhuma. Quero deixar bem claro para vocês a minha opinião. Tá? Ele não tem culpa. Ele mal treinou esse time. Só foi mais na conversa. Então não tem que cobrar agora ele não na Sombra Negra. Eu não vejo pessoas cobrando ele aí. Pô, tá fora da realidade, cara. É muito lunático para querer cobrar o cara agora que mal teve tempo de treinar. Deve ser muito Rogério Senna na vida, né? Deve ser um cara que ama o Rogério Senna e tá indignado porque ele foi embora. Só pode. Ou deve ser anti-flamenguista. Porque não é possível. O cara chegou no primeiro jogo dele, nem conseguiu treinar o time direito, que é cobrar o cara como se ele fosse ocupado. Jogamos mal, mas começamos com o pé direito nessas oitavas. O Renato Gaúcho começou com o pé direito e conquistando essa vitória. Agora o Flamengo tem que decidir no Maracanã. Tem que melhorar o mais rápido possível. O Flamengo tem problemas graves. Tivemos 10 falcos. Só foram quatro. Que foi o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, o Willian Arão e o Diego Ribas. São jogadores muito importantes. Não é qualquer jogador que tá de fora aí. Jogadores importantes, ainda mais no sistema de defensivo, na realidade. que é o Diego Ribas. Mesmo com a idade, ele tá jogando muito. E o outro é o Willian Arão, cara. Ele é volante. Se esses dois estivessem em campo ontem, nós teríamos um pouco mais de tranquilidade, né? No sistema ali, defensivo, os volantes. Porque Thiago Maia e João Gomes, meu Deus, foram uma negação ontem. Essa é a grande realidade. Mas, vencemos, galera. A gente tem que comemorar. Vencemos. Libertadores é isso. Nada é fácil. Tá entendendo a Nação Brunegueira? Não é fácil. Então, a gente tem que ficar preocupado. Ah, não jogamos bem. O time de Rogério Senna, alguns jogos. Jogava bem e perdia. O que adianta? Não quero somente jogar bem. Eu tenho que ganhar. O time de Rogério Senna. Com posse de bola, precisão de passe, né? E, no final de tudo, o Flamengo perdia. Então, ontem foi um jogo atípico, como eu falei. Chutes a gol. O Flamengo chutou, infelizmente, chutou muito pouco na Nação Brunegueira. Se não me engano, foi quatro chutes do Flamengo. Contra 14, tá? Do time do Defensa e Justiça. Precisão de passe, posse de bola, troca de passe. Eles foram superior ao Flamengo. É um time bem ajeitado, esse time do BKSS. O BKSS foi o ex-treinador do Racing, que eliminou a gente naquelas oitavas de finais da Libertadores do ano passado. Inclusive, nas mãos de Rogério Senna, né? Infelizmente. E agora o BKSS, ele estudou. E olha que vergonha, Nação. O time do Defensa e Justiça estava com 45 dias sem jogar nenhuma partida oficial. Mas estava treinando. Estavam bem preparados fisicamente, tecnicamente. É um time que, taticamente, é muito organizado, tá? É muito doutrinado. Não tem jogadores que jogam futebol ártico, pode dar mais uma criatividade bem interessante. Eles não têm. Mas é um time arrumado, ajustado, tá? Doutrinado. E, por conta desses 45 dias treinando intensamente, estudando o Flamengo, já era de esperar que eles tentariam neutralizar e conseguiram. Mas, se o Flamengo jogando mal ganhou, imagine se estivesse jogando bem. Agora eu quero destacar, não poderia deixar de falar do Michael. Michael parece que tem quatro pulmões, parece que é um tigre, um leão. Jogou absurdamente bem. Foi um deboche. Fez um golaço. O time tinha que jogar para ele. Se der a Rascaeta e a Bertão Ribeiro jogasse para ele, conseguisse jogar de verdade, eu acho que ele rendiria muito mais. Depois o... Como é que se fala? Ele foi substituído pelo Vitinho, né? É questão de esquema tático. Só que o Vitinho, ele não entrega, não adianta. O Vitinho não entrega como o Michel. O Michel, ele está de parabéns, ele mereceu esse gol, tá? É um jogador que é guerreiro. Fez um golaço, chutou para o gol, a bola teve um desvio de leve aí no adversário e entrou. Fez um golaço. Merece, cara. Merece. Já é dois jogos aí que ele faz um golaço. Foi contra a Chapecoense agora, né? Pela Libertadores, em cima da Defesa e Justiça, que salvou o Flamengo. Agora o Flamengo precisa melhorar. O Renato, mesmo assim, vai ter pouco tempo para treinar esse time, mas nós temos que apoiar, tá? Tem nada a ver, sabe? Pô, ele é culpado. Culpado é o escambau. Desculpa a expressão aqui, porque tem muito flamimimi. O cara mal teve tempo de treinar. Mas é isso, na São Robo Negro. Espero que vocês tenham gostado. Começamos com o pé direito nessas oitavas de finais rumo ao tri da Libertadores da América. É o que eu quero. Já fomos campeões em 2019, na São Robo, tá? Queremos mais um título, tá? O tricampeonato da Libertadores da América. Saudações, Robo Negro. Não deixem de se inscrever no canal Flá Tavares, ativar o sininho para todos os vídeos e compartilhar com toda a nação Robo Negra. E quero chamar vocês também para nos seguir lá no Instagram, Flá Tavares Celeflar, tá? Nas redes sociais, no Facebook também, nossas páginas, grupos do Facebook. Tá aqui tudo na descrição do vídeo e peço ajuda de vocês ao canal Flá Tavares. Ajude o canal com a manutenção, tá? Do canal de equipamentos. Com qualquer valor, galera. Chave Pix tá aí na descrição do vídeo, né? Nosso número de WhatsApp. 21 99 24 90 90 4. Chave Pix, vou repetir de novo. 21 99 24 90 90 4. Saudações, Robo Negro. Isso aqui é Flamengo. Tchau. Tchau. Tchau.